Opa, tudo bom? Sou eu de novo com mais um conteúdo, com mais uma aula pra vocês aqui no nosso Day One. Pessoal, então vamos lá, galera. Já falamos sobre como vai ser o projeto, já falamos sobre carreira, sobre espiritualidade, sobre finanças, sobre relacionamento, sobre saúde, falamos muita coisa. O que nós temos que fazer agora? Colocar em prática. Simplesmente colocar em prática. Entenda que você saber não muda nada. Tem uma frase muito boa que diz o seguinte, uma frase não, uma brincadeirinha. Tinham três sapos em cima de uma folha num lago. Dois sapos decidiram pular. Quantos sapos ficaram em cima da folha? Três, porque eles decidiram, mas não fizeram. É sobre isso que nós temos que falar agora. O que eu te peço? Vai ser uma aula prática, uma aula simples e uma aula aplicável. O que eu te peço? Uma coisa. Pega a sua primeira meta. Vamos dizer que seja ganhar mais dinheiro. Olha, eu preciso ganhar 20% a mais, tá? Beleza. Pega lá, 20% a mais. Sei lá, eu ganho 2 mil. Vai dar 2,400. Show. Como é que eu vou fazer pra ganhar mais dinheiro? Beleza. Vou avaliar em cima dos pilares da minha vida. Em questão de carreira. Eu tenho que investir em curso? Eu tenho que trabalhar uma hora a mais? Eu tenho que vender mais? O que eu tenho que fazer? Ah, cara, eu tenho que trabalhar uma hora a mais pra poder preparar e vou investir em um curso na noite. Beleza. Estou falando de duas horas a mais no dia. Você sabe que pra você ganhar mais, você precisa trabalhar duas horas a mais no dia. Beleza? Seguindo esse raciocínio, o que eu tenho que entender agora? Eu tenho que entender que você pode, deve, avaliar as outras áreas da vida. Tá legal. Como fica a minha saúde? Como vai ficar a minha saúde se eu usar duas horas a mais no meu dia pra trabalhar e estudar? Que hora que eu vou na academia? Que hora que eu vou caminhar? Que hora que eu vou fazendo as refeições? Como vai ser isso? Deixa eu pensar, tá? Eu vou ter que acordar às 5. Vou chegar em casa umas 8. Ou eu vou na academia no meio-dia. Ou eu vou 3 dias na semana às 8 da noite. Beleza. Vamos pensar. Show. Você já avaliou o quê? Carreira. Saúde. Tá. Questão de finanças. O que vai mudar a minha vida? Para ganhar um dinheiro a mais. Ah, esse curso que eu vou fazer, eu já tenho ele? Cara, eu tenho. Ganhei da empresa. Ou não, eu vou comprar. Legal. Quanto vai custar isso por mês? Ah, vai custar 50 reais, Mauro. Então, legal. 6 meses investindo 50 reais. Vamos dar um exemplo. Como fica tirar 50 reais da minha vida? Cara, tranquilo. Deixa eu comer um açaí aqui, deixa eu comer um negocinho ali e sigo a vida. Beleza. E aí você continua. Show. Já vi carreira, saúde e finanças. Relacionamento. Como é que fica a minha vida pra que eu trabalhe duas horas a mais? Não é trabalho, lembra? É uma hora de trabalho e uma hora de estudo. Isso vai afetar o meu marido, vai afetar a minha esposa, vai afetar o meu pai, vai afetar o meu filho. Como é que vai ser isso aí? Ah, pois é, sou eu que busco a minha filha na escola, vai ser o meu pai. Tô pensando. Você tem que pensar nisso, tá? Você tem que pensar nisso. Cara, como fica pra essas pessoas? E questão de espiritualidade. Como é que isso vai ficar? Vai afetar o tempo que eu tenho com Deus? Não vai? Gente, é só isso que vocês têm que fazer. Sempre, em toda a meta de vocês. Vou pegar um outro exemplo, tá? Eu quero completar essa aula com três exemplos. Quero emagrecer quatro quilos, Marrone. Quatro quilos em um mês. Beleza, vai ser puxado, mas dá. Vamos lá. Quatro quilos. O que eu vou fazer, cara? Eu vou começar usando, sei lá, indo na academia. Então você vai ter uma hora a mais pra ir na academia no teu dia, né? Vai ter que ter só uma hora aí. Beleza. Uma hora. Como vai ficar a minha carreira em relação a isso? Eu tenho como ir? Ah, eu vou de manhã cedo, não afeta nada. Beleza, então show de bola. Como vai ficar minhas finanças? Quanto vai custar essa academia? Ah, vai custar R$90,00 por mês. Tu tem como tirar R$90,00 por mês? Cara, tem. Só que é o seguinte, olha aí o bolo do gato. Pra você conseguir ter resultado na academia, você vai ter que comer melhor. Você vai conseguir comer nos horários certos, fazer a coisa certa? Ah, Marrone, sim, sim, eu consigo. Tá, e vai custar quanto? Ah, vai custar mais R$100,00. Então tá, R$100,00 mais R$90,00. Ou seja, continua. Como é que fica nas finanças? Cabe tirar R$190,00 hoje? Bah, cara, pois é R$190,00, eu acho que não. Então, ok, ou você diminui a meta pra que fique em menos tempo, ou você faz uma renda extra. Ah, Marrone, eu consigo trabalhar no sábado ajudando meu pai e vou ganhar R$100,00 por semana. Show de bola. Você entende o que você tá fazendo? Você pegou a sua meta, perder peso. Você bateu ela com carreira, bateu ela com finanças, bate ela com saúde, que no caso ela é a meta da saúde, então tá show de bola. Bate ela com relacionamento, como é que fica o meu parceiro ali? Tá tudo certo eu ir na academia? Tá tudo certo com a minha parceira eu ir na academia? Eu vou levar lá junto? Como é que fica o nosso filho? Eu vou deixar o nosso filho em casa? Consigo? Tudo você tem que avaliar, porque senão você diz, legal, vou emagrecer 4kg. Aí tu vai lá pra gente só, sabe, posta uma foto. Aí chega em casa, o marido, a mulher já tá de olho torto. Por quê? Não, porque daí tu vai gastar, porque o plano não era esse, porque eu já te falei, porque eu te amo assim mesmo. Aí tu chega no trabalho, então, galera, meio dia eu tô indo na academia. Poxa, tu não vai ficar aí com a gente? Não, tu tem que ir na academia. Pô, como assim, cara, de novo e tal? Aí tu, ih, rapaz, esse negócio de emagrecer aí tá me fazendo mal. Você faz isso com tudo. Ah, Marrone, eu quero ser mais espiritualizado, cara. Eu vou ler a Bíblia meia hora por dia e vou aplicar o que tem na Bíblia mais meia hora. Legal, o que que isso muda na tua vida? Carreira, o que que muda? Ah, nada, eu vou ler de noite, eu vou ler de manhã. Legal. Relacionamento, como é que fica? Qual é a religião do teu parceiro, da tua parceira? Não, Marrone, era só isso. Legal. Como é que é, sei lá, a religião da tua família? Como é que é a questão de saúde? Ou seja, toda meta eu preciso bater ela em cima disso, tá? Por que que isso dá certo? Porque a sua vida, ela é holística. Se você não cuidar do seu carro, ele vai estragar. Se você não tomar água, você vai ter problemas de saúde. Se você não trabalhar o que você comprometeu, você vai ser demitido. Se você não guardar dinheiro lá pro futuro, você vai depender de aposentadoria. Ou seja, tudo isso junto soma a sua vida. Não é um ou outro. Não, Marrone, é que assim, eu cuido da família e meu marido trabalha. Então, meu dinheiro vem dele e tá tudo certo. Sim, esse é um formato de família bem saudável. A questão é que vocês têm que ter uma boa relação pra que em um momento ele não te deixe. Ou deixe você, homem ou mulher. E você tenha problema depois de conseguir trabalhar. Então, você tem que planejar a tua vida em cima do que tu controla e ligando todas as partes. Tem decisões que não podem ser feitas. Tem gente que nunca fez atividade física e agora quer fazer duas vezes no dia. Não, eu vou ir às seis da manhã e às oito da noite. Cara, se tu é solteiro, beleza. Eu fiz isso por muito tempo. Agora, se tu é casado, se tem um relacionamento, se tem família, como é que fica isso? Seis da manhã tu tá na academia. Então, deixa tua família dormindo e vai. Aí tu volta oito da noite e vai pra casa, vai pra academia ou caminhar na rua. Aí tu chega em casa às nove e vinte. Cara, pra uma família que tava acostumado contigo bebendo, deitado, comendo pizza, como que vai ser pra que você mude, assim, pum, do nada. E assim, entenda que cada decisão, ela puxa várias decisões. Porque decidir ir na academia faz com que você não coma mais o que você comia, faz com que você não faça mais os programas de comida que você fazia. Ou seja, é um monte de coisa junto. Então, isso é importante. O que eu te peço agora? O que a gente falou lá no início, lembra? Pega as tuas metas e bate elas com todas as áreas da tua vida. Marca um certinho na área da tua vida que vai ser impulsionada por essa meta e marque um X na área da tua vida que vai travar. Gente, assim, sendo direto. Cara, metas de carreira. Meta de carreira influencia o relacionamento, obviamente. Trabalhar mais, ficar menos tempo em casa sempre vai influenciar. Influencia a saúde, porque você vai trabalhar mais, você não vai ter tanto tempo pra ficar, né, pra ir cuidar da sua saúde. Metas de saúde envolvem dinheiro, porque você precisa comer melhor, se alimentar melhor, viver melhor. Metas de saúde envolvem relacionamento, porque o parceiro ou a parceira, ou o pai ou o filho e tal, tem que, pelo menos, apoiar. Metas de finanças envolvem demais o relacionamento, porque vocês tinham um padrão de vida, e pra guardar dinheiro ou ter dinheiro, você vai ter que ter outro padrão de vida, tá? Espiritualidade é uma coisa muito pessoal, mas isso vai envolver a maneira que você vê o mundo, a maneira que você lida no seu trabalho. Então, tudo isso faz sentido, tá? Tudo isso afeta a tua vida. Então, não é simplesmente dizer, ah, eu vou ler a Bíblia uma hora a mais no dia, tá? E nessa uma hora, o que que tu fazia? Ah, eu ficava no celular fazendo nada. Então, beleza, você realmente tinha uma vida de merda, e hoje você tá querendo melhorar. Mas pense muito nisso. Cara, legal, a vida que eu tinha, como que eu faço? A vida que eu tenho, como que eu faço? A vida que, tá? Isso é muito importante, isso é fundamental pra você. O que que eu te peço novamente? Pegue as tuas metas lá do teu dia zero, né? Do da aula zero. Ou reescreva, Marrone, minha meta de carreira pra esse ano é essa, minha meta de relacionamento é essa, minha meta de finanças é essa, minha meta de espiritualidade é essa, minha meta de saúde é essa. Não, Marrone, não tem meta de relacionamento. Por isso que seu relacionamento sempre te tranca. Você precisa ter uma meta de relacionamento, nem que seja o quê, sei lá, levar os meus pais pra viajar, comemorar o aniversário de casamento, aniversário de namoro, passar um dia com meu irmão, sei lá. Você precisa ter. Saúde. Ah, correr três quilômetros, correr tanto, matricular na academia, ficar cem dias sem comer doce, sei lá. Tem que ter uma meta, tá? Finanças. Quanto eu tenho no banco hoje, quanto eu quero ter em seis meses. E aí você valida, legal, pra que eu tenha vinte mil e seis meses. O que eu tenho que mudar? Olha, eu tenho que vender meu carro, eu tenho que parar de gastar com besteira, eu vou ter que ir menos em festa. Você escolhe, tá bom? Então essa aula é bem prática e bem rápida pra você entender que tudo está ligado. O que eu te peço? Anote as metas e faça um Vzinho ao lado da área que impulsiona essa meta e um X ao lado da área que tranca essa meta. Gente, isso é de extrema importância. Tudo que nós aprendemos até agora foi pra esse momento. Tudo que você estudou até agora foi pra esse momento. Foi pra você colocar a sua meta da ONG. Ah, Marrone, eu quero montar uma ONG. Beleza, montaram uma ONG. Isso envolve qual área? Ah, eu acho que é espiritual porque eu vou ajudar o planeta. Show! O que que isso afeta na tua grana? O que que isso afeta na tua saúde? O que que isso afeta no teu relacionamento? O que que isso afeta nas tuas finanças? Tudo afeta em tudo. Não ache que não. Na verdade, quando você acha que não, é mais perigoso porque você não está vendo. Mas tudo afeta. Não, Marrone, eu vou montar uma igreja. Cara, isso afeta em tudo. Não, Marrone, eu vou doar cesta básica. A fé tem tudo. Pensa nisso. Coloca no papel. Se quiser, adivide comigo. Se teve algum insight pra você entender e que você entendeu, marca lá, printa e seguimos a vida. Tá bom? Valeu, gente. Um abraço e até nosso próximo encontro. Um abraço e até nosso próximo encontro.